Você digita e coloca lá fixado Voltei E aí pessoal Vamos entrando gente Vamos entrando Vamos entrando É aí que eles estavam Nossa que bagunço Daniela Vanessa Vamos entrando gente Vamos dar mais um tempinho para entrar mais um pouco de gente Esse é grosso Aqui dentro tem ela Ela é dessa cor Pois é mas ela é rio Gente estou caçando meu glitter Mas não estou achando Estou cheio de glitter Oi Regina Tá travando? Tá travando de todo mundo ou só a sua? Só a dela Gente essa época agora a minha boca fica uma beleza E eu vou passar um pouquinho desse creme no rosto Porque senão não aguenta Eu vou brincar nele Então é só o seu que está travando Sai e entra de novo Vanessa Acho que é Vanessa mesmo Boa noite Cristiane Passado o cremezinho da Nivea Primer da OG Essa live Já está dando problema Apareceu Facebook não está respondendo Deseja fechar? Ou seja A live inteirinha vai me dar problema Mas tudo bem Vou colocar um pouquinho do primer assim Ele é bem desse Bem transparente Sarina tem como fazer maquiagem sem o primer? Não Pode compartilhar a live durante ela Pode compartilhar depois Vocês vão marcar sim Como tem muita gente Que não consegue fazer print O Vinícius deu a ideia de vocês colocarem assim Compartilha nos comentários Você vai colocar Hashtag Sarita Rocha Makeup Que aí eu vou ver Aí ó Tá fixado aí embaixo O Vinícius vai fixar a mensagem Cada vez que vocês compartilharem Vocês colocam essa hashtag Pra mim poder ver Aí cada vez que compartilhar Eu anoto o nome uma vez E eu vou sortear alguma coisa Que eu estiver usando hoje Ou seja Quanto mais você compartilhar Melhor vai ser Tá fixado aí embaixo Vou passar um pouquinho de primer na sobrancelha Também vou usar o primerzinho da OG Ele é transparente Pra quê? Pra cor pigmentar Hoje eu vou fazer uma sobrancelha mais marcada Mais forte Tá bom? Porque senão ela não vai combinar com a maquiagem Que a maquiagem hoje também vai ser mais forte Ok meninas? Vou sortear outro dia Não será hoje no final da live Depois eu tenho que anotar o nome de todo mundo Aí não dá pra fazer tudo Tem que marcar três amigas também Não dá pra fazer tudo Isso Jusceli Você coloca esse comentário Hashtag Sarita Rocha Makeup Marca Três Amigas Gente, vamos pra sobrancelha? Paletinha da Clever Cat Vou misturar esses dois tons Pincelzinho chanfrado Será que essa você ganha, Dani? Pode ser só em um grupo Só que aí só vai uma vez Se você compartilhar só uma vez Gente, eu estou com a minha agenda de cursos abertas Vamos marcar Vou chegar pertinho assim pra vocês verem Começa no ponto alto da sobrancelha Para que ela fique Com a cor mais forte Aí ela apareceu de novo O Victor está assistindo televisão Como que faz pra participar, Daniel? Daniel, é só clicar em compartilhar Compartilhar Aí vai aparecer como você vai compartilhar Aí você coloca Compartilhar em grupos públicos Aí marca três Três Amigas Marca Três Amigas E coloca na hashtag Sarita Rocha Makeup E compartilha Sai do seu, amor Pra ver se melhora Gente, hoje eu perdi todos os meus contatos Todos Perdi muita coisa que estava no meu celular Formatei ele Pra ver se melhorava Pra gente poder fazer assim E aí E aí E aí Caramba, tá travando muito Liguei ontem lá na Vivo Pra reclamar da internet Fiz uma coiseira danada O Viníci fez uma coiseira danada lá Só um minutinho E aí Que bom, Erika Tô travando Ah, seu celular Então acho que é o meu celular mesmo, gente E aí E aí E aí E aí Ai meu Deus Oi Sandra Oi Sandra Gente, tá travando muito ainda Você saiu da internet Não é a internet É o celular Vamos dar mais um tempinho Pra ver se para de travar agora Melhorou, gente Melhorou, gente Melhorou? 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 Boa noite Boa noite, Aureneide Vamos tentar continuar Vamos tentar continuar, gente Porque eu acho que não vai melhorar assim Meu celular não tá ajudando Eu formatei ele Mas não tá ajudando Oi Gabriela Vamos tentar continuar Traz, Erika Pode trazer O computador não tá ligado Não Oi Sarita Boa noite Boa noite Boa noite Meninas Gente, eu não tô conseguindo falar muito rápido também mais não Oi Gabriela Primeira maquiagem que eu vejo, Gabi Como eu compartilho? Explica, né? Pra compartilhar tem escrito aí embaixo Compartilhar Aí você compartilha Marca 3amigas E usa a hashtag Sarita Rocha Makeup Sabe ligar uma marca difícil pra delinear? Pra fazer um gatinho? Depende se você quer esse gatinho Tem o pincel chanfrado da Macrylan Que eu gosto bastante Tem o da Dye Makeup Que é excelente E tem os pincéis assim, ó Que tem a pontinha Tortinha assim E ele é bem fininho, ó Aí tem esse daqui Que ele é baratinho E tem o da Dye Makeup Que deve tá custando uns 15 reais Uns 45 reais 48 por aí Obrigada, Mônica Gente, eu tô com muita Muita, muita falta de ar Aí o Vinícius vai respondendo pra vocês Tá bom? Pra compartilhar em grupo Você clica Aí você entra no seu status Aí no caso vai ter que sair Vai ter que entrar no seu Nos seus feeds lá De notícias E colocar compartilhar E aí em cima vai ter a opção Compartilhar em grupo público Aí você compartilha Qual o seu Insta Qual o Insta é? Sarita Chamei não, meu filho Seu Insta tá? Sarita.rocha Meu Insta é sarita.rocha Sarita com dois T's Vou usar essa basezinha aqui da OG Ó, vou colocar assim no recipiente Mas já formatou Tá parecendo mensagem Seu filho é lindo Obrigada Gente, quem não estiver dando conta Não, não precisa mandar print Mas é De compartilhar ele em grupo Quando terminar o vídeo Ele vai poder compartilhar em grupo Aí é só seguir a nossa página Sarita Rocha Makeup Que aí dá pra você compartilhar depois Não tem problema A gente vai considerar do mesmo jeito Hoje é quarta-feira O sorteio dessa live Vai ser na próxima quarta-feira Uma semana, tá bom? Aí tem uma semana pra compartilhar Isso não tem problema Boa noite, Márcia Boa noite, Ariane Vou fazer aqui a parte de cima Da minha sobrancelha Pincelzinho assim Enxanfrado Esse daqui é de corretivo Pega um pouquinho da base E faço parte de cima Da sobrancelha Oi, boa noite, Ju Boa noite, Cristiane Acho que eu tô saindo O foco do negócio Não vai bloquear o Face não, Daniela Quem vai vir aqui assistir Me ajudar também Não pode Boa noite, Luvane Da Bahia Boa noite Sarita foi o maior sucesso A minha mãe Oi, Andréia Obrigada, Andréia Que bom que vocês gostaram E seu irmão E seu irmão Como é que tá de casamento novo? Passa na Deve estar na noite não ainda Eu devia viajar Odisseia, Rafaela Boa noite Obrigada, Rafaela Boa noite, Goiás Célia e Júlia Ana, boa noite Ana, Ricardo Lourdes, boa noite Gente, esse lado de cá Eu não consigo mostrar direito Sarita, o curso que você dá É com suas maquiagens? O profissional sim E o... Auto maquiagem Auto maquiagem não É o produto de vocês Falei que o irmão dela Tá na lua de mel? Tá na lua de mel? Manda beijo No Morro do Chapéu Bahia Que hora vai ser o sorteio? O sorteio vai ser na próxima Quarta-feira Em uma live Que a gente estiver fazendo Boa noite, Miguel Eu não estou iluminando Eu estou usando a base que eu uso no rosto Eu não gosto de iluminar ao redor da sobrancelha Vou usar pincelzinho assim Esse daqui é aquele de escovinha Porque aí a gente faz a pele mais rápido Tá bom? O contorno que você faz na sobrancelha É com a base É com a base mesmo, gente Eu venho aqui, ó Pego um pouquinho aqui E passo na sobrancelha É a minha sobrancelha igual assim Lourdes Vem fazer a sobrancelha comigo, Lourdes A gente vai deixando ela mais assim Guarminha Gente, eu não estou conseguindo Ler muito rápido Falar muito rápido Porque eu estou com uma asma meio atacada Boa noite, Mônica Boa noite, Marta Deixa eu ver aqui Oi, Mônica Sorteio vale Para quem vive de fora Se você arcar com a despesa para envio Sim, vale para qualquer cidade Para compartilhar em grupo Sabe aqueles grupos de venda que vocês têm? Onde as pessoas vão lá e anunciam Produtos, vendas É naqueles grupos lá Aqueles grupos lá São grupos públicos Boa noite, Keila Cristiane, boa noite Cleizão, boa noite Jamila Fala meu nome Adeildo Oi, Adeildo Boa noite Boa noite para a Tainá Ela ainda está travando Você não aconselha, então, usar corretivo para contorno? É que falhou aqui Para contorno Na parte de cima da sobrancelha É só se você gostar dela iluminada Se você não gostar dela iluminada Eu aconselho você a usar a própria base Boa noite, Luciléia Boa noite, Eurípedes Boa noite, Franciele Parte de baixo da sobrancelha Eu vou usar esse corretivo aqui Da Ruby Rose Naked Boa noite para a Kelly Ana Paula, pedir um beijo Essa base é da OG Grupo de ventos, etc Isso, Odisseia É esses grupos Amo suas makes Qual a sua cidade, Sarita? Bruna Sou de Goiânia Qual a marca do esmalte que você está usando, Keila? O esmalte que eu estou usando é esse, ó Da Nath Ametista Púrpura Ametista Púrpura Compartilhando, estou Marionice Mandela, que você está travando Boa noite, Linda Boa noite A Gênica, boa noite, Linda Boa noite, Tabata Foi você entrar aí, começou a aparecer a mensagem Eu não tinha entrado não, eu entrei agora Então, parece que você Eu estava compartilhando e ainda estava no meu Faz 500 Faz 500 504, Daniele Uhul, gente Peço Vou pegar Vou pegar Vou pegar aqui, ó Com um pincelzinho Eu quero boa noite para Inhumas Boa noite Inhumas E um beijo para a Mônica Morgana Morgana, você arrasa Obrigada, Morgana Você abre aqui os dados Então, gente Eu não vou pegar o meu Rafaela, eu tenho 31 anos Julienne Julienne Oi, Linda Ó, e no restante da pauta É para a gente ver E vai dando batidinhas Só para misturar essa base com o corretivo Boa noite Beijo, Elisandra Beijo, Elisandra Compartilhei, Julienne Gente, quem puder seguir a página aí Manda um monte de curtir aí Um monte de coraçãozinho Para a gente ver aí O pessoal Você é de onde? Sou de Goiânia Jardim Novo Mundo Renata, manda um oi Vou pegar mais um pouquinho aqui agora Selma de Goianira Oi, Renata Oi, Selma Tainada Oi, boa noite, Domingas Boa noite Me desestressando Vendo você, Ana Paula Ai, que bom, Ana Paula Jardim Novo Mundo Perto da minha casa Desde, desde, Anne Manda um beijo para mim, Diane Beijo, Diane Ai, está melhorando Pertinho do Guanabara Daime, isso Fiquei mais ou menos perto do Guanabara, sim Ana Paula Semana próxima de mim Vilmar, oi Oi, boa noite Cheguei agora Beijinho Sua base é perfeita Tenho muito problema com base Como faço para ficar assim? Me chama Porque tudo que eu uso Eu vendo Se você quiser adquirir dessa base É só me chamar no WhatsApp, tá bom? Olá, querida Vanessa Boa noite para a Kelly Pó, vou usar esse pozinho da OG Sobrancelha, fio a fio Quanto que é? Você faz? Sobrancelha eu faço designer e rena Fio a fio não Vou pegando assim, ó Ele é um pozinho E na parte de baixo dos meus olhos Eu preciso selar com esse pozinho Roberto, eu estou adorando sua dica Que base você está usando, Edna? Edna, eu estou usando OG Tainá, valeu Não acredito Nós moramos no mesmo setor A Maria Eu moro perto do supermercado Dani Perto da feirinha de quinta-feira Alguém conhece? Sua sobrancelha é definitiva? Não, minha sobrancelha foi feita com maquiagem Quando o vídeo acabar, vocês voltem ele Ele vai ficar gravado aqui Vocês voltem ele E dá para vocês ver tudinho no começo No começo do vídeo, alguém perguntou Como que eu consegui tirar o rosto de novo? Não, não estou mudando Como que eu consegui tirar o rosto do meu cabelo? O pessoal lavando Era tonalizante, gente Aí conforme vai lavando Vai saindo Vou dar mais uma batidinha aqui Para sair mais um pouquinho de pó Próximo do Terminal Novo Mundo Pincel de pó Sim, moro perto do Terminal Novo Mundo E vou dando batidinhas em todo o rosto Senador Suzy, olá Oi Suzy Vou falar com você Gente Vai ter curso lá em Uberlândia em Morrinhos Quem tiver interesse Cursos de automaquiagem Em Uberlândia e Morrinhos em Julho As agendas aqui para Goiânia estão abertas Quem quiser Até dia 17 de julho Dia 17 já não tem como, né? Porque você marcou lá Obrigada, Beth Mas quem quiser cursos É só entrar em contato, gente Manda mensagem aí para a gente Cursos de automaquiagem Que ela dá E vai ministrar cursos de automaquiagem Vamos usar o contorno Vou usar esse pincelzinho aqui para contorno Esse é da Miss Rose Onde será que tem Uberlândia? Onde vai ser? Vai ser em um shopping Tem uma pessoa organizando aí Aí você tem que me chamar Me chama no WhatsApp Que eu passo as informações E o contato de quem está organizando Saudade, Bruna Curso em Aná A gente ainda está vendo Essa área de fazer curso fora de Goiânia Porque Paletinha de contorno Vou pegar assim, ó Só um pouquinho Com a pontinha do pincel Esse pincelzinho Ele é próprio para contorno, tá? Saudade, Marinhos Onde vai ser o curso, Roberto? Qual o WhatsApp? Eu já faço e espumo Quem tiver interesse no curso Eu vou deixar o WhatsApp Quem tiver interesse Anota o WhatsApp Eu vou falar É 62 9333 7884 Contorno bem? Ela iniciou Para de estragar Que bom, Marina Mas é porque Às vezes Realmente Não é só o meu Que está ruim Às vezes De outras de vocês também Pode acontecer De dar problema Contorno bem leve No nariz A cor do meu cabelo Ela está Ela está uma cor indefinida No momento Ele é meio vermelho Meio marsala Meio violeta Aí, o número do WhatsApp É aí Ó, o número do WhatsApp É aí escrito Ó Obrigada, Dani Aí, quem sabe O sorteio não é do brinco, né? Que está todo mundo Gostando do brinco Quem sabe Não será ele E esse pincelzinho É bom que ele vem com a Com a capinha Para você guardar ele Para ele não estragar Ó Vamos para os olhos, gente? Pois é, Marisa Você está muito sumida Depois a gente termina a pele Tá bom? Sobrancelha Eu usei uma da Clever Cat Ela é uma sombra importada E eu usei um primer Para deixar ela mais intensa Tá bom? Estou tentando abrir a paleta de sombra Que eu vou usar hoje Vou passar um pouquinho Desse corretivo mais claro Aqui na minha pálpebra Obrigada Obrigada, Adriana Ela falou que é bom Que é um companhia Que ele ficar junto Passou o bar E nossa, nem percebi Você é linda de qualquer jeito Ana Carolina Ô, Ana Obrigada Você é linda Obrigada, Vinícius De nada Você hoje está muito cansada Eu estou com asma Estou com crise de asma Qual foi o seu esmalte? Gostei Tem a pombinha aqui do lado Maria Bessa Cheguei Qual é a função do primer? A função do primer É diminuir os poros Ele dá uma fechadinha nos poros Com isso você vai transpirar menos A sua maquiagem vai fixar mais Ou seja Não tem como fazer maquiagem sem primer Tá, meninas? Que aliminação É por isso que o Vinícius está Está lendo e respondendo mais vocês hoje Matando aula na facul Para ver vocês Ah, não Vai para a faculdade, Ariane Não gostei Estou amando Marisa, que esmalte lindo Vinícius, que escolheu, Marisa? A gente foi lá na Inovar Lá tem cada lançamento de esmalte Coisa mais linda Aí sempre que eu quero um esmalte diferente Eu dou um pulinho lá Me pediram um olho azul Vamos fazer um olho azul então? O nome do meu esmalte É na... Eu vou usar essa paletinha de sombras hoje Só para me testar Eu vou usar esse tomzinho aqui Aqui A aerolim funciona para mim não A aerolim é muito fraquinha Quando eu estou assim, menina Botando os borros para fora O primer passa no rosto todo, Dona Paula O primer você passa onde você tem os poros mais abertos E onde você transpira mais Aí você passa o primer O primer para a sobrancelha ele é diferente Ele é tipo uma pastinha E é assim, ó Esse daqui foi o de sobrancelha E eu vou pegar um pincelzinho fofinho de aplicar sombras E vou aplicar aqui, ó No ponto alto A sobrancelha e um pouquinho na pálpebra fixa A Daniel falou que eu arrasei minha escolha Porque eu disse que não pode elogiar ele Porque senão ele fica uma semana Ele fica um saco Quando eu elogie ele fica um saco Eu deixo vídeo, mas não sei fazer em casa Sempre sofro, Isabel Isabel, quando é assim Aí o melhor jeito é fazer uma aula mesmo Presencial Onde encontra esse primer, Rosana? Os produtos que eu estou utilizando Eu vendo, Rosana É só você entrar em contato comigo Pincéis de espumar Quais você tem? Poderia indicar Gosto desse da Macrylan Ele é novo Ele é A09 da linha nova Tenho esse daqui da Real Ele é importado As cerdas são semisintéticas Tenho esse daqui pequenininho da Macrylan Pequenininho não Ele é médio Cerdas naturais Tenho esse daqui Da Macrylan A linha nova A13 Cerdas semisintéticas Tenho esse daqui Grandãozão assim Da Macrylan também Não tem número nele Ele é novo também Esse pincel E tenho esse daqui Que ele já é mais fofo Também é da Macrylan Ele é mais fofão Então pincéis para esfumar Pode comprar, gente Sempre ainda vai estar faltando ainda Pincel para esfumar Não tem jeito Ah, ainda tem esse daqui Esse daqui também é da Real Ele é mais compridinho Cerdas semisintéticas Edna, está fixado aí o número Nos comentários Qual contorno você usa? Contorno que eu utilizei Foi esse daqui da Tango Eu acho ele bem pigmentado Eu adoro E uma paletinha dessa daqui É baratinha Não é cara Maquiagem é criatividade Pura ou existe técnicas Para escolha de cores? Você tem que saber Um pouquinho de mistura de cores Sim Assim, se você for fazer Regina O básico Que é marrom, preto Marrom, preto Aí você não precisa Não, precisa saber Agora se você for Brincar com cores Igual eu sou apaixonada Em cores, né Misturar cores Aí sim você tem que saber Colorimetria sim É Vou usar esse tonzinho aqui agora Para me marcar meu côncavo Você lava seus pincéis todos os dias? E como lava? Os pincéis que eu utilizo em cliente Sim Cada vez que você usa Num cliente Tem que lavar Agora os que eu uso em mim Eles não vêem água Por muito tempo This is alien One night carpet This match Que bom A cor do esmalte É essa aqui Gente Que internet é essa, né Maria? Salve Deus A mentista púrpura Gente, vamos fazer uma baixa assinada Para ver Melhorar a minha internet Ó Vou ir aplicando ele aqui Todo côncavo Só para criar um fundinho Aqui Meu côncavo Eu não posso esfumar demais Porque senão Eu começo a mostrar O vitíligo de novo Oi meu amor Travou e voltou Travando Gente, às vezes Reiniciar o telefone Ou a internet Funciona também Uma pessoa que estava Nos assistindo Foi desse jeito E voltou ao normal Você já vai dormir? Vai, todos os amigos Também as curtidas Gente 900 pessoas Eu quero umas curtidas aí Os coraçãozinhos Quem estiver gostando Rafael e outras 25 pessoas Acabou de compartilhar O seu vídeo Gente Quem está compartilhando Obrigado Não esquece De marcar Três amigos E botar a hashtag Sarita Rocha Makeup Que vai ter um sorteio Na semana que vem De quem fez tudo isso Vou pegar Essa paletinha De contorno mesmo E vou usar Esse marronzinho Aqui Porque eu sou apaixonada Nesse tom de marrom Terroso aqui Mesmo pincelzinho Agora eu vou escurecer bem E deixar meu côncavo Bem marcado Porque é a proposta Da maquiagem de hoje Tá bom? Seu curso é só na sua cidade? A gente por enquanto Está só na nossa cidade Mas Depois a gente Depois a gente vai ver Se consegue fazer Em outros lugares Em outros estados Em outras cidades Tem uma pauta Da caída Algum dia Dica para maquiar Valdirene 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 fica de olho Na minha Porque a minha Também é caída Tá vendo aqui Ó A beleza Fica de olho Na minha Que você vai saber Maquiar a sua Boa noite Vivi Que é linda Minha filha Adora maquiar E manda um beijo Para ela Isabel Beijo Isabel Adoro pegar você Ao vivo Vivi Meu rosto é bem manchado Não consigo tampar Que cor que é as manchas Do seu rosto? Foi a Valdirene que falou Sarita Eu sou apaixonada Em make Mas não consigo fazer quase nada Gente tem um vídeo Aqui na minha página Sobre esse negócio De falar que não consegue Não consegue fazer as coisas De falar que não consegue fazer E tentar fazer Até conseguir fazer Tá bom? Claudinei Vale sim O sorteio vale Se você Arcar com a despesa Do envio O sorteio vale Para todos os estados Toda cidade E o sorteio vai ser ao vivo Na próxima quarta-feira Marquei bem o côncavo Assim que eu achar Melasma Você vai usar um corretivo Lilás Depois que você usar O corretivo Lilás Aí você Passa um corretivo Do tom da sua pele E depois você vem Com a base Que vai tampar Perfeito Para São Paulo Você faz entregas Modo no Rio Grande do Norte Qual o valor? A gente envia pelos correios Vou pegar um pincelzinho De corretivo Melasma Embaixo do clau Vou usar esse clau Da Catarina e Rio O que é um clau? O clau é um fixador de sombra Ele fixa E intensifica a cor Tá bom? É Para participar do sorteio Cara A gente tem que marcar Três amigas Compartilhar em um grupo Público E botar a hashtag Sarita Rocha Makeup Maquiagem demais Envelhece rápido Se você não souber Remover ela Sim Tá travando de novo Ô meu Deus Qual o horário do sorteio? Vai ser em uma live Ao vivo Provavelmente Mais ou menos Nesse mesmo horário Tanto de carinha Feia Se a pessoa acha Que tá me afetando De alguma forma Tá dando ibope Para o meu vídeo E tu achando tão bom Sou muito branca Ali tem Sarnas Qual o melhor corretivo? Socorro Muitas sardas Socorro Provavelmente Só usando uma base De cobertura boa É sardas Amor É porque ela Ficou sardas Amo mesmo Adorando isso aí Ó Não vou chegar Até lá no côncavo Vou subir Só mais um pouquinho Aqui Você vende paletas Da Catarina De sombras Não Catarina Rio Catarina Rio Eu não vendo Manda um beijo Pra quem? Duda Duda Beijo Duda Estou amando Ver você Do outro lado Do mesmo jeito Uma live perfeita Dessa tem gente Que manda Carapê Você sabia Que é a opção Pra me bloquear Essas pessoas Depois Mas eu não Vou fazer isso Manda um beijo Para nós Do seu grupo Porque se eu bloquear Ela Elas Ou ela Não sei Depois ela não vai ver Minhas lives de novo E se ela está aqui Assistindo E se dando ao trabalho De colocar Carinha feia Porque ela está Com inveja De mais da conta E isso me deixa Cada vez mais feliz Então menina pessoa Ou homem Que está colocando Carinha feia Ó Um beijo Pra você Que Jesus te abençoa A cada carinha Cada um Carinha feia Eu mando Trinta coração Eu faço maquiagem Mas me sinto Que some rápido Como Ficçar E é falta de hidratar Hidratar Não Provavelmente Se sua pele Estiver muito Ressecada Também pode acontecer Da maquiagem Não conseguir fixar nela Manda beijo Pra Kauane Beijo Kauane Se vocês notarem Se vocês notarem Com esse tempo Agora minha pele Fica bem Ressecada Aí no início Do vídeo Eu já passo Um cremezinho Pra deixar a pele Mais hidratada Silvia Isso é um Klau Vou pegar Dessa sobrancelha Eu adoro Seus vídeos De maquiagem Só por todos Elisângela Oi Elisângela Obrigada Quem está colocando Cara Vai travar Vou fazer o seguinte Quem está colocando Carinha feia Eu vou printar A tela depois E vou colocar aqui Pra vocês ver quem é O que vocês acham? Graças a Deus Eu já tenho live E eu precisava ver Um anjo lindo Para me alegrar A Mônica Ó Mônica Meu esmalte É esse daqui Gente No final da live Quem seguir a página A metista púrpura Da Nath A gente vai tirar foto Do esmalte Tirar foto De tudo que foi usado E postar Aí fica mais fácil Que aí Responde a todas É só curtir A página lá E aí a gente Posta as fotos Ó Só dei uma Uma suavizada Vou pôr um pouquinho Mais nesse daqui Porque ficou pouco Você conhece A base da Hermacol? Comprei Porque promete Tampar tudo Mas não funcionou Comigo Não vi A Hermacol Transfere demais Se você abraçar Uma pessoa Não precisa triscar Nela Vai ficar carimbado Manda um beijo De luz Para esse povo Sarita Deus É seu alicerce Está querendo de você Amém Gostaria de comprar Produto Mas não sei O que devo Ter em casa Você pode me dar Uma dica De qual produto Devo ter Ivaneide Posso sim Ivaneide Me chama no whatsapp Depois da live Depois da live Não porque já vai estar tarde Me chama amanhã Que aí eu te passo O número do whatsapp Tá aí gente Quem tiver alguma dúvida Depois sobre o produto Alguma coisa É só adicionar E ela responde Porque tem muitas perguntas Aqui que as vezes A gente não vê As vezes passa Então não tem como responder Muitas pessoas perguntando Gente Hoje eu vou usar A maquiagem azul Será esse azul aqui Ele é um azul marinho Eu prometi fazer um azul marinho Com bastante glitter E vai ser hoje Beijo pra senador caneta Viviane Já na água É só montar a turma Que eu vou Vou pegar assim Com um pincelzinho De sombra Esse daqui é da Louis Ancy Os pincel da Louis Ancy Não tem número Mas ele tem cerdas naturais E eu vou aplicar ele Depositando em cima De Esse pau E eu começo Vou depositando Aqui em cima Desse pau E ele vai ficar Um azul quase preto Quando eu começar A subir ele Ele vai começar A ficar um azul Mais claro Porque não vai ter Um intensificador De sombra Que é esse Clau preto Gente As perguntas Que a gente não Responder aqui Sobre produtos Os cursos Procura a gente No WhatsApp Que é mais fácil Tem muita gente Aqui conversando E perguntando Às vezes Não dá pra responder Todo mundo Você vai Perdoando a gente Aí E às vezes Também Eu chamo a pessoa No message Depois O Vinicius Sempre chama Eu sempre procuro Responder Depois que acaba O vídeo Todo mundo A gente sempre procura Agora eu vou começar A subir aqui Fazendo movimentos De esfumar Gente Naquele vídeo Meu anterior Teve uma pessoa Lá Aliás Três pessoas Que colocou Tanta carinha feia E eu fui ver Quem era Acredita que era Criança? Manda beijo De novo Pra quem Tá mandando carinho Eu acho Que é a mesma criança Gente Que tá mandando Por isso que Qual fixador de sombra Você usou? Eu tô usando Esse daqui Ó Do Catarina e Rio É o Clau Preto Vale a pena Comprar aquelas Maletas de maquiagem? Não Pelo amor de Deus Que lá é coisa Tão de iniciante Mas tão de iniciante Aquelas paletas Você vai jogar Tudo fora Inclusive a maleta Como funciona O sorteio Luciana Soares Explica Luciana é o seguinte Pode ser depois Que acabar a live Pode ser na hora Da live Compartilhou Marcou Três amigas Botou Hashtag Sarita Rocha Makeup Tá participando O sorteio será Na semana que vem Na quarta-feira Provavelmente Esse mesmo horário E ele já vai ficando Um degradê Não está o Clau Ele fica mais escuro Agora vou colocar do outro lado Nas minhas maquiagens Também eu tento usar o mínimo de pincel possível Porque muitas das pessoas que me seguem Quase não tem pincéis Não tem variedade Então eu tento usar o mínimo possível Sua sobrancelha é definitiva? Minha sobrancelha eu fiz no início do vídeo Com sombra Eu ensinei a fazer no início do vídeo Aí quando a gente encerrar a live Quem não pegou no início Pode ser Eu queria saber se você ensina a fazer o olho do gato Gente na auto maquiagem Quem quiser curso de auto maquiagem Você escolhe a maquiagem que você quer Ter o aprendizado Ela ensina na hora pra vocês Olho de gato Esfumado Ela ensina na hora Quando estiver fazendo um curso Caso sua dúvida seja essa Claudete Sua sobrancelha está perfeita A próxima vez faz o olho dourado Por favor, acho lindo Dourado? Faz Faço A próxima vez será amanhã Diana Vou fazer uma semana É sim, meu marido Meu namorido Vou fazer uma semana de live Todos os dias Todos os dias vocês vão ver minha cara aqui Vão enjoar de mim Boa noite a todos Belém do Pará Boa noite pessoal de Belém Você é de onde, Jaqueline? Sou de Goiânia Goiás Só vale se compartilhar em grupos, gente Por isso que às vezes eu falo Pra esperar a live terminar Pra compartilhar Porque é mais fácil Do que você estiver Estando aqui no grupo Me desculpa De novo de sorteio Espera aí, deixa eu pegar O sorteio, gente, é o seguinte Estou só pegando um fixador aqui, tá? É... Você vai compartilhar em um grupo De vendas Marcar três amigas Com a hashtag Sarita Rocha Makeup Tá valendo Até quarta-feira que vem Vocês podem compartilhar Que vai estar participando Olha que caro Quarta-feira que vem Vai ser o sorteio Ao vivo na live Gente do céu Melequei um pincel todinho Essa sombra que você está usando Tem uma alta pigmentação? Ela tem uma alta pigmentação Não dá pra enjoar O que é belo Por favor, responda Rosilene, a gente não está conseguindo acompanhar Se você puder fazer a pergunta no WhatsApp Qualquer coisa Mais tarde ou amanhã A gente responde A gente não sabe como é que está No WhatsApp ainda Quantas pessoas estão conversando Mas a gente vai responder todo mundo É só perguntar lá que a gente responde Aqui é porque está meio corrido A gente não está vendo Um tanto de pessoas perguntando Não dá pra ler todas as perguntas Gente, eu vou usar um fixador de glitter Esse daqui é da linha da Cigana Cosméticos E ele tem um cheirinho tão gostoso Muito bom Com o dedo mesmo Ele é uma pastinha melequentinha Manda um beijo pro Recife Beijo pessoal de Recife Quem tiver E eu vou dar uma batidinha Em toda a pálpebra aqui Móvel Quem tiver travando Não se preocupe O vídeo vai ser salvo Quem não conseguir acompanhar agora Mais tarde pode assistir Ó Melequei toda a pálpebra E agora eu vou vir com glitter azul E vou colocar aqui em cima tudo Olha só E eu vou colocar pressionando Só vou fazer uma coisinha aqui Antes que eu ia esquecendo E se eu esquecer vai dar merda Boa noite acompanhando aqui E vou depositar aqui embaixo meus olhos Pra onde cair glitter Eu conseguir tirar depois Porque se não depois pra tirar Isso aqui vai ser o ó Sarita faz um vídeo de incentivo pra mim Quero postar aí no meu grupo de maquiagem No lápis pra incentivar as meninas Pois aqui em Carolina Muita pouca gente sabe Se maquiar Meu nome é É você que pediu o vídeo Me chama no Whatsapp Que eu faço sim A gente conversa melhor Você me explica Qual que é a sua proposta Me chama no Whatsapp Que é melhor Agora sim Eu vou vir com glitter E que glitter Esse glitter é da Luizance Uau Eu tava doida pra trazer um olho assim Gente De verdade E eu vou colocando ele na pálpebra Pressionando Essa maquiagem O glitter Não fica só na pálpebra móvel Ele sobe Essa técnica É uma técnica nova Quem gosta muito de fazer ela É a Priscila Lessa E o olho é bem carregado Então quem não gostar de olho bem carregado Não deve fazer esse Pelo amor de Deus Tá bom? Marcos Maquiagem pra vitiligo Ela tem uma Lá no Youtube Tem maquiagem pra vitiligo É só procurar lá a página dela Sarita Rocha No Youtube tem ela ensinando Como tampar manchas de vitiligo Ó Quando a gente faz Um cut quiz Por exemplo A gente pararia No recorte do côncavo Essa maquiagem A Priscila quis trazer ela Invadindo a pálpebra fixa Ou seja A sujeirinha que ficar do glitter Você vai subir ela um pouquinho Só a sujeirinha O que você faz pra vitiligo? Eu também entendo Só né Lá no Youtube tem um vídeo Qualquer coisa Procura no Whatsapp Que eu te mando O link do vídeo Também Ou então se você voltar Chupa Jaqueline Não Se você voltar No início desse vídeo Eu tenho vitiligo nos olhos É por isso que as vezes A minha sombra Fica um pouquinho manchada De cá E no cantinho de cá Ela fica um pouquinho manchada Aí no início do vídeo Eu ensino a fazer Essa cobertura nos olhos Tá bom? Massa história A sombra de Gisele O que eu usei A sombra É essa daqui Gisele Só que tá em falta Essa paleta É o prazo de chegar Ela chega pra mim E eu aviso que chegou Às vezes não dá nem tempo De postar lá no site E eu já vendo elas Então eu mando lá No grupo do Whatsapp Falando nisso Um beijo Para as meninas Do meu grupo Do Whatsapp Do meu grupo não Da minha família Do Whatsapp Porque se tornou Todas amigas Todas amigas Todas amigas Daiane A gente tava com o corretivo Vermelho Ficou péssimo Pois é Toda regra tem sua exceção Né Daiane Quando eu fazia curso No meu curso A técnica que ensinaram A tampar o vitiligo Era com o corretivo salmão Não tampa Tá bom? Não tampa mesmo Sinta informar Manda oi Pra Thais Que você tá arrasando Perfeito Oi Thais Ai eu tô indo com glitter Sem que você Coisar Nova o que? Nova por aqui Manda beijo Beijo Brasília Beijo Brasília Bem vinda Você que tá nova aqui Tenho dificuldade De fazer maquiagem Sou muito branca Maria de Fátima Maria de Fátima Você tem uma cor abençoada Só precisa achar os produtos certos Gente valores O grupo A gente depois vai fixar O link do grupo Mas o grupo é só dicas Eu não passo valores lá não Lá não passa valores Mas é dicas de maquiagem e cabelo É sempre interage lá Então o grupo vai passar o link Depois quando terminar a live A gente posta o link na página Gosto de você Sabe por que você é simples E tem um coração enorme Mônica Cabe por todas vocês Mônica Pó Translúcido Manda um oi pra mim Tati Boa noite Oi Tati Beijo Família do Zap Que beijos Amo o grupo Essa paleta é perfeita Comprei ela e amei Eu quero entrar no grupo Do Zap Precisa de Jardim Novo Mundo também Ó Vou pegar a sujeirinha E vou subir aqui um pouquinho Manda um oi pra Maria Luísa Oi Maria Luísa Que glitter é esse? Esse glitter é da Luizance Manda um beijo Vassandra Qual o nome do grupo? Qual o site? O site eu vou postar aí Gente, quem tiver alguma dúvida Que não foi respondida aqui Pode entrar em contato com o Whatsapp Que tá fixado aí Até amanhã a gente consegue responder Todo mundo que tá nos procurando Ó Vem com um pincelzinho assim de pó Tira O pó translúcido E o glitter que você deixou cair Vai embora junto Na maior facilidade do mundo Ó Esse olho O certo dele É fazer ele arredondado Bem marcado no canto externo do olho Bem marcado Bem tchan Só que eu vou ser boazinha com vocês Não vou fazer assim hoje não Porque eu fiz assim ontem Tá bom? Então hoje eu vou fazer assim também O site tá aí também galera Vou pegar um pincelzinho assim De corretivo Um pouquinho da base que eu utilizei Obrigada Erika Quem quiser entrar no grupo Procure aí no Whatsapp Ela vai mandar o link Não liga agora Não liga agora Deixa pra me ligar depois Porque senão a nossa live vai ficando travada Tá bom? Ó Vou fazer um recorte Tomando como base o A linha d'água aqui de baixo A gente vai fazer um recorte Em direção a nossas têmporas E dar uma esfumadinha Vai ficar retinho assim Do outro lado da mesma forma Só prefere o olho arredondado Gente o telefone O site tá aí Quem quiser procurar Ou quem quiser ir no site De vendas Ó vou dar uma limpadinha aqui A minha base cobriria Mas eu ensino com corretivo Porque é o corretivo que eu uso no dia a dia Quem me vê mesmo na rua Provavelmente vai me ver Só de corretivo nos olhos Mais nada A pessoa sai na rua Desse jeito Sem nada na cara Eu acho que quem me vê na rua Até se decepciona Sério De verdade A pessoa pensa assim Poxa vida Não é a mesma pessoa Ó vou marcar bem a parte de baixo dos olhos Com o preto da paleta E vou dando umas mescladinhas Com o azul que eu usei Kelly os produtos Esmalte Tudo que usou Durante essa maquiagem A gente vai tirar uma foto aqui na bancada E postar na página Então segue a gente lá Que é mais fácil Porque muita gente tá procurando E a gente acaba se tornando repetitivo A gente fica repetindo toda hora Então a gente vai postar na página Só seguir a gente lá Que vai estar no final da live Vou pegar um pincelzinho pequenininho Vou olhar pra cima Assim é que eu olho pra cima E vou sujar aqui embaixo Tudo de preto Manda um oi pra Ana Paula Oi Ana Paula Vai sujando Quero uma paleta dessas Qual o valor? Essa paleta está em falta Infelizmente Agora eu vou pegar um pouquinho do azul Que eu usei Com o mesmo pincel Só vou limpando Aqui na toalhinha A cor do esmalte Todos os produtos usados A gente vai tirar foto E vai postar Na página depois Gente Do Na página Sarita Rocha Makeup Quem não me segue no Instagram Já segue lá também Sarita com dois p's ponto rocha Tá bom? Do outro lado Do mesmo jeito Sarita não consigo fazer Esse esfumado Embaixo dos olhos É porque às vezes Você não abaixa a cabeça Se eu fizer ele assim Com o olho reto Eu enfio o pincel Dentro do meu olho Você pode dar curso Em Goiatuba Se sim Posso sim É só você conseguir Marcar uma turma Pode ver Pode ver Procura a gente No Whatsapp Que a gente combina Melhor essa parte De curso Como é que é E como Como fazer E tudo Estou aprendendo A me maquiar Vendo os vídeos Obrigado Priscila De nada Priscila Aí eu enfio O pincel dentro do olho O lacrimejo Fica uma beleza Aí eu já venho Com um contonete Para poder secar ele Flávia de Londrina Manda beijo Beijo Flávia Paula Rocha Manda beijo Beijo Paula Manda beijo Para Claudianópolis Cida e Daiane E para o Wellington Cida Wellington E Claudianópolis De Claudianópolis Acho que eu falei certo Daiane Wellington Cida Cida Beijo E Débora E Débora Beijos Beijos Dica de camuflar As linhas Abaixo dos olhos Dica de camuflar As linhas Tem um produtinho Chamado Águilis Esse produtinho Ele dá um efeito Cinderela Ele dura Em média Até oito horas É o que É o que promete O produto Você passa ele Ele estica a pele E ele te dá Um efeito De botox Instantâneo Em até oito horas Ou seja Você pode passar ele Faz uma maquiagem Vai na festa Quando você voltar As suas rugas Começam a voltar Porém Se você fizer Aquele procedimento Também De aplicar o pó translúcio Deixar ele cozinhando Na pele Até você terminar A maquiagem Também é legal Tá bom? Quando faz maquiagem Escura nos olhos Os lábios Tem que ser claros Aí toda regra Tem sua exceção Né? Se a pessoa For espivitada Que nem eu Taca um escuro No olho E um escuro Na boca Mas geralmente Eu sou boazinha E deixo vocês Escolherem a cor Do batom Igual hoje Se vocês Sugestem aí Mandando a cor Do batom Pode ir mandando Ellen Manda um beijo Pra Rafa E pra Duda Beijo Rafa E Duda Beijo Pra Daniela De Recife Beijo Daniela De Recife Marca Ferreira Beijo Pra todo mundo Aí galera Que é meio difícil Falar o nome De todos Que pigmento é esse? A Flávia A Flávia Vai postar Lá Que vai estar Lá postada Ó Tô usando Um lápis preto Na linha da água Se você Tiver olhos Pequenos Ou extremamente Caídos Usa branco Ou bege Tá bom? Com batom escuro Eu tô querendo mesmo Um batom bem escuro Vermelho Só pra implicar Quem me implicou hoje Que eu posso Né? Implicar Quem me implicou Gente Aqui no cantinho Interno Eu vou carregar Também Cor Luísa Da coleção Bruna Tavares Gente Eu não tenho A coleção Bruna Tavares Alguém poderia Me doar Uns batons Da Bruna Tavares? Quem quiser Quem quiser Me doar Uns batonzinhos Da Bruna Tavares Será muito bem vindo Tá? De coração Ó Vou pegar Aquela pastinha Dessa vez Eu vou pegar Com o próprio Pincelzinho E vou Não liga Agora Ó Vou aplicar Aquela pomadinha Bem aqui Tô adorando Beijo pra Sônia Silva Só no início Um vermelhão Vermelho Vermelho Batonvinho Beijo Sônia E já vou Aplicar 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 Ó só Vou aplicar Já de cá Também Gente Compartilha Essa live Vamos compartilhar Compartilha No compartilhamento Marca Três Amigas E marca Lá Hashtag Sarita Rocha Makeup Pra concorrer A algum produto Que eu esteja Utilizando Durante a live Limpei O pincel Essa pomadinha É o fixador De sombras Da cigana Vou vir Com o glitter Com esse mesmo Pincel Porque ele é Pequenininho E de pequenininho É o único Que eu tenho Beijo Giovana Beijo Maria Augusta E vou aplicar Aqui com muito Cuidado Pra não cair Dentro dos olhos Vinho Esse aqui Porque ela é Bem Pá Mesmo E eu vou Terminar Essa maquiagem E vou mandar Lá no direct Pra dona dela A menina Estou Desmarcando No facebook Para algumas meninas Para divulgar Seu trabalho Em Goiatuba Valdirene Obrigada Valdirene Sou grata De coração Aplica Aplica um batom Escuro Vai ficar lindo Nossa Bem de verdade Queria ter essa habilidade Zoraide E tem que ter Bastante cuidado Pra não cair Dentro dos olhos Deixa eu só Ajeitar Aqui um pouquinho Porque tá Do babado Aqui minha bancada Tô só limpando A pele Aqui De onde cai O glitter Pra gente Finalizar A pele Porque eu Não finalizei A pele Também Claro Que a gente Vai botar Uns cílios Postivos Tá travando Porque tem Uma pessoa Ligando Direto Pra ela Tá travando Porque tem Alguém Ligando Na hora Que a pessoa Parar De ligar Aí para De travar Ó Vou utilizar Desses cílios Aqui Ele é um cílios Bem natural Porém Eu queria Um bem Extravagante Mas eu não tenho Vai o natural Mesmo Eu queria Daqueles cílios Bem assim Que bate Dá pra sobrancelha Daniela Tá ligando No whatsapp Tá ligando Pelo whatsapp Ele bloqueia Mas não vai bloquear Live não Não Ele bloqueia Só O seu Expulsão Mas a ventra Vai bloquear Vai bloquear Vai bloquear Ó Tô tirando Essas pontinhas Que vem Nos cílios postiços Porque ele é Exatamente Do tamanho Do meu olho Se seu olho For pequenininho Você pega ele Mede no olho Vai lá Corta o excesso Pra depois Aplicar Tá bom O glitter É da Louis Ansi Como você faz Retirar o glitter Toma o banho A única forma Que eu tiro maquiagem Gente Eu tenho demaquilante Só que eu gosto De tirar maquiagem Durante o banho Na água morna Com óleo Nota mil Parabéns Ó Vou passando aqui Vou te dar um pouco De cílios Juliana Ai Juliana Dá a mesa Obrigada Eu só tenho Desses aqui Eu preciso Daqueles cílios Bem cheiões E eu não consigo Achar aqui em Goiânia Você vende Emily Desse daqui Eu vendo Emily Mas dos cheios Eu não tô conseguindo Achar Gente Cadê a Dóris Eu tô sentindo Falco da Dóris Na minha live Essa cola Eu tô usando Da Macrylan Porque eu vou tirar A maquiagem Agorinha Quando eu vou Querer alguma coisa Que dure mais tempo Opa Ai eu uso essa Ó Ela é uma cola preta Só que essa cola preta Que eu vou te contar O trem pra sair É o ó Obrigada Marta O glitter Tu vende Quero Vendo sim Pra ontem Ó Vou pegar aqui Terminar chamando o zap Emily É mais fácil Você anotar O nosso whatsapp Pra chamar Verdade Tá fixado o whatsapp Como reaproveitar Os cílios postiços Vou dar a dica agora Tá vendo Esses cílios aqui Já usadinho Você pega ele Entrega pro amor Fala assim Amor Remove a cola Sem estragar os cílios Quando ele te entregar De volta Removida a cola Você vai lá E lava Com o shampoozinho De neném Aí você tá reaproveitando Seus cílios Mas lembrando Beijo Goiânia e Brasília Duas vezes Ó Vou colocar logo aqui Porque essa cola A linha tá secando Pronto Ó Eu coloco no meio Do olho Coloquei no meio Aí eu venho e encaixo A ponta da frente A pontinha de dentro Encaixei a pontinha de dentro Eu vou E encaixo A pontinha de fora O mais próximo Dos meus cílios possíveis Uli bem-vinda E agora eu vou acertando Porque quando é em cima De glitter Pra colar é o O Dóris me apresentou a você Fiquei safada Regina Pois é Regina Tô sentindo falta dela Eu acho que você perguntou De produtos A Dóris revende Todos os produtos Da gente A Dóris revende Aí no Mato Grosso Iuri Primeira vez De Caldas Novas Beijo Caldas Novas Manda beijo pra Nilsa Maria Beijo Nilsa Gente Quem for novo Aqui no grupo Manda um monte de coraçãozinho Pra mim saber E já curte a página Vinicius achou uma balinha Tira a mão da minha balinha Linda essa sobrancelha E essa sobrancelha E essa sobrancelha Pronto Cílios colados Tá vendo que dá pra ver Uma divisão Entre os cílios postiços E os cílios naturais Essa divisão Não pode existir Então depois que a gente Deixa secar aqui A cola um pouquinho Aí a gente vai E tira essa divisão Tá Cadê meu outro cílios? Vou passar aqui A colinha nesse Alguém me pediu Alguém me pediu pra fazer Um contorno bem marcado Ai gente Eu não combino Com contorno marcado Contorno máximo que eu gosto É igual tá Bem suavezinho Quem é nova na página Quem é nova na página aí Curte a página Mas vai fazer uma semana De vídeo diretão Vocês vão enjoar da minha cara A pessoa fica mandando carinha feia Coitada do dedo dessa pessoa Vai ter que fazer fisioterapia Depois de uma semana Morrinhos Minha cidade preferida Do interior Do interior Ó Pego aqui Gente Quem é novo Sejam todos bem-vindos Bem-vindo Flávia Kelly Bem-vinda Obrigada Erika 806 Mas chegou a 2200 E lá vai cacetada Bora divulgar isso aí Beijo pro catalão Beijo pessoal de catalão Agustinópolis Agustinópolis Mauá, São Paulo Não tá pregando Não tá pregando Assiste todas Obrigada Graciane Itacoé Itacoéi 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 Itameri Goiás Mas Itameri É a cidade da Obrigada Obrigada Gente A minha cola Aqui Já não tá tão boa Ela tá pegajosa Ah Doe Com sempre Kelly E aí O batom Batom com vermelhão Mesmo Eu não sei muito De maquiagem Você tem algum vídeo Ensinando o básico Tem Aqui na página Tem vídeo Ensinando o básico Onde posso comprar Esses produtos Os produtos Tá Aí ó É E E E aí vai tá o site Da gente Batom Pink Fortão Mude Adorei Falar com você Nossa cidade de Catarão Beijos Beijos sempre A maravilha que você faz Gente Quem gostou aí De outra cidade Que ajuda na divulgação Compartilhando A gente agradece De coração mesmo Muito obrigado A todos Compartilhando Os vídeos Batom Vinho Manda um beijo Pra Brasília Beijo pessoal De Brasília Sou nova aqui Estou amando As suas maquiagens Manda beijo Pra Jaraguá Beijo Jaraguá Tem mais gente De entubiar aí Quem mais É de entubiara Vixe Olha o tanto de mensagem Mas tem uma mensagem No WhatsApp Ó Vou utilizar Esse Esse blush Aqui Cílios Prega Pelo amor de Deus Prega Já virei Noite puxado Cinza Vermelho É mesmo Batom cinza Cairia bem O que vocês acham? Vermelho Minas Gerais Manda beijo 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 Natalia Beijo 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 Será que eu faço Um bastão Vinho? Manda um beijo Pra Minas Gerais Beijo Minas Você dá curso Pra De auto maquiagem Sentindo dificuldades Dou sim Curso de auto maquiagem Dou de maquiagem profissional Dou curso de sobrancelha CIC definitiva Só o designer E aplicação de rena Dou curso de cílios Fio a fio Sou multifuncional Gente Não estamos te ouvindo Cereja Batom cereja Noite amarronzado Oi pra Recife Manda beijo pra mim Maria Soares Vou carregar no blush hoje Coisa que eu não tenho costume de fazer Esse blush Ele já é iluminador Mas eu quero ainda iluminar mais ainda Faz um bocão Vermelho Vinho nude Puxado pro cinza Vou usar esse iluminador Ele sai um pozinho Ó Tá vendo? Eu vou usar ele Manda um beijo pro Jardim Novo Mundo Gente A gente também é de Jardim Novo Mundo É Érica Diniz Beijo Beijo Lady Gaga Como eu estou briosa Tá muito linda Manda beijo pra mim Amanda Nóvriga Beijo Amanda Estou muito briosa Saudade de Gaiatuba De Morrinhos e Itubiara Eu morava em Joviane Arrasou Olho tudo, boca toda Então bora Manda beijo perfeito Lá de Santa Catarina Vou passar um pouquinho de pó Nos meus lábios Só pra Manda beijo pra Yasmin Beijo Yasmin Só pra apagar um pouquinho Que esses lábios Sarita Você não falou Se já se piou Viu em você Não dou conta Bem que eu queria Gente Ela quase Gente Eu aprendi E colocar Era eu E o trem Ficaria grudado Quase no meio Do olho Adoro essas bandeirinhas Coloridas No meu Não tem essas bandeirinhas Que raiva Que não tem Esse trem no meu Esse óleo Minha cara Agora o Vinicius vai responder Enquanto eu passo batom Ok Beijo pra Stephanie Arrasaram Manda beijo pra Erika Diniz Linda maquiagem Eu sou já Naína de Porangatu Minas Gerais Manda beijo pra filha Milena Beijo Milena Um dia que eu consigo me maquiar Assim Não preciso O dia que eu conseguir me maquiar Assim não preciso de mais nada Que iluminador é esse? Perfeito Que iluminador Gente Todos os produtos usados A gente vai postar Na página Então segue a gente Lá na página Que daqui a pouco Vai estar postado Um beijo pra Ana Rebeca Colômbia Ficou lindo Sarita Usa um batom vinho Tô usando Tá usando um batom vinho Meio que linda Manda beijo aqui pra mim Em Brasília Lequinha Manda um alô pra Samambaia Norte Alô Samambaia Norte Só curtindo um grupo Que chama LGBT E reiniciar o celular Que aparece as bandeirinhas Parabéns por mais uma live maravilhosa Obrigada Angel Passa o cinza depois Primeira vez aqui adorando Sou de Itaquera, São Paulo Sou maquiadora Também Você usa alguma coisa da marca Vult Vult a gente não tem nenhum produto da Vult Cristiane Beijo pra Barretos Beijo pra Barretos Seja bem-vinda Cristiane Também Boa noite Gata Você é linda Perfeita Débora Recife Piracanjuba Beijo pra Piracanjuba Manda beijo pra Priscila De São Bento do Sul Amei a escolha do batom Uhul Consegui maquiar assim E vou arrasar Você é demais Lu Mesquita Manda beijo pro Recalcado Não, pro Recanto BSB Temo Moro no Santo de Genoveva Beijo Franciele Essa Sarita é top demais Daiane Beijo Daiane 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 Que batom Batom tá secando Esmalte combinando com os olhos Manda beijo pra mim Thaís Beijo Thaís Gente, meu cabelo não tá roxo mais Agora tá um tom de rosa Cabelo rebelde Obrigado Beatriz Olha só o batom vinho Seja bem-vinda Seja bem-vinda Natália Gente, quem é a primeira vez aí Manda um monte de coraçãozinho aí Pra gente tá convidando vocês Pra curtir a página Quem tiver gostado Brinco Tudo tem a venda lá no site Tá Querem que eu troque de batom Pra vocês verem com outra opção de batom Obrigada Mayane Não passei cola de cílios não Passei só o fixador Não passei o rímel Não tá Eu esqueci do rímel Vamos passar o rímel Bem-vinda, Erika Vou passar esse daqui Da Luizance Tinha esquecido do rímel? Vocês acreditam? Boa noite Mônica Vai com Deus Obrigado por nos assistir aí Depois que você passa o rímel Você faz assim, ó Como é que eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar assim do lado Ô Palme Aperta os cílios postiços Com os cílios naturais A suja um pouquinho o dedo Mas não tem problema Assim você vai unir os dois Ô Paula A gente não consegue responder todo mundo A gente deixa até o WhatsApp aí Pra quem quiser estar procurando a gente Depois Responde todo mundo no WhatsApp Responde no WhatsApp A gente responde Agora sim Agora eu terminei Obrigada, gente Zélia, beijo Batom já secou Vou mostrar pra vocês Que ele não transfere, ó Sequíssimo Meu cabelo anda meio rebelde Ele não tá me obedecendo Eu mandei ele ficar violeta Ele não ficou Mandei ele ficar roxo Não, eu mandei ele ficar vermelho de volta Ele ficou roxo Aí agora ele tá rosa Amanhã eu cuido dele Me lembrou do rímel Gente, eu vou fazer mais duas opções de batom Que vocês me pediram Me pediram um cinza Que eu acho que vai ficar bem legal E eu vou fazer com Me pediram bastante também Tá bom? Aí eu vou fazer e posto aqui pra vocês verem Vocês querem ver agora Nude Pra não marcar o batom Bom, meus batons não transferem Então, consequentemente não marca Ó Ele não transfere Pra falar a verdade Ele vai ter meio complicadinho de sair Obrigada, Joyce Gente Quem me escolhe é a marca e a cor de batom O resto tudo eu falo Menos marca e cor do batom Quem gostar de marca e cor do batom Realmente tem que comprar comigo Infelizmente ou felizmente Mãe Vou tirar uma foto aqui Por favor Gente, vou tirar uma foto aqui rapidão E troco o batom, tá bom? Cadê? Cadê? Beijo, Ana Paula De 4 aninhos Adeu, obrigada Deixa eu só tirar uma foto aqui rapidão Pra gente trocar o batom, tá bom? Tá doida, mulher? Não lavar o rosto mais? Vamos lá, vamos trocar Cadê meu óleo? Amor? Assim, Kelly Eu tenho dois filhos Então eu transmito Na hora que eu consigo Acalmar eles Deixar eles quietinhos Pega o óleo de coco Lá no meu armário da cozinha Aquilo armário Nesse meu óleo Quando eu consigo Deixar os dois quietinhos Aí é que eu entro online Jaqueline Eu não saio maquiada desse jeito Você acredita? Esses dias pra trás Eu fiz a maquiagem A última que eu fiz Eu fiz ela E eu precisava ir no mercado Depois Aí foi eu Vinicius No mercado Chegou no mercado Eu fiquei dentro do carro Vamos tirar o batom Então Tô com dó Tirar esse batom Gostando dele, gente Óleo de coco Vou pegar um pouquinho Assim, ó Esse batom Só sai com óleo E assim mesmo Vim, gente Dá difícil sair Que eu não faço por vocês O que? Você dá do um papel higiênico Também Ele não sai beijando Douglas Defende beijando Tô me borrocando toda Ai, óleo de coco Tem um cheirinho Tão bom Esmalte que tá na minha unha É esse, ó Vou pegar um demaquilante em gel Esse daqui é da Playboy Vou pegar um pouquinho Assim com o dedo, ó Vitor, dormindo? Tá dormindo já? Dormiu Vitor, aliançado Eu tiro tudinho Tá doido aí no açougue No mercado Maquiado desse jeito O povo pensava Não sei, vai Com a maquiagem de festa Ela vai na onde Assim? Ah, louca Gente, ele é muito difícil De sair esse batom Eu não vou ficar esfregando a boca Porque senão Vai ficar doendo depois Ó, vou pegar um pouquinho De base Com a esponjinha aqui, ó E vou apagar o tom da boca Vai ao paraíso de Goiás Elisângela Beijo Vamos passar o nude, então, né? Que vocês queriam Aí depois eu passo o outro Porque eu vou passar um em cima do outro Praticamente Cadê meu batom? Que tá aqui em cima Gato meu Deixa eu ver uma cor de nude Se não for para causar Nem eu vou Ah 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 The Maquilote da Mary Kay Não remove esses batons Minha flor Vou caçar um batom nude Manda beijo pra Valéria Manda um beijo pra mim Eu te admiro Gustavo Beijo, Gustavo E Jéssica Vou passar um bem pele Daniela, essa sombra É o prazo dela chegar Essa aqui tem É de uso próprio dela Vou passar outro também Que pra sair Só Deus na causa Mas vai lá Esse ele é bem pele Quase não dá pra ver Que tá de batom Que tá de batom Que tá de batom Que tá de batom Oi, Daniela e Tia Dani Se o Victor tivesse acordado Eu ia falar que você estava aqui Tia Dani, ele passou o dia Grudado com aquela maletinha encantada E ele não quis abrir Comigo, não queria Pensou eu e o Vinícius Gente, olha Com o batom nude ficaria assim Ele já está secando Daqui a pouco está totalmente seco E esse também é difícil De sair pra caramba Eu também usaria o vinho Eu acho que assim eu fico muito Apagada Não fica apagado esse? Foi com ele hoje E ele não quis deixar eu abrir a maletinha dele Fiquei chateada Beijo pessoal de Anápolis Gente, tira foto com o batom nude Porque eu vou trocar Essa sombra Só tem o glitter O glitter eu tenho pra vender A paleta de sombra eu não tenho Ó, tira foto com o batom nude E me manda depois, tá bom? Agora eu vou tirar a minha foto também Ah, manda beijo Beijo esposo da Jéssica Provavelmente deve ser o Gustavo, né? Beijo Batom nude ok Foi Tô com calor Qual que era o outro? Batom cinza Batom cinza Vou passar por cima desse nude Porque o batom cinza, né? O batom cinza nem vai fazer nada Ó, esse batom aqui depois de seco Também não transfere Ele também não transfere Cinza, vamos lá Ah, quase que eu faço uma cagada aqui agora Não, vai né? Também Sarita, boa noite Amei Vou te adicionar nos águas, Rosângela Você é de onde? Nós somos de Goiânia Passa um batom vermelho de sangue Coloca um batom coral Vocês hoje não tá com dó da minha boca não, né? Arrasou, etapa por etapa Agora é só sair Bom feriado Jamila Seis horas da manhã Seis e meia da manhã Tem que tá no serviço Bota um batom marrom Goiânia, parabéns pelo vídeo Salita, aprendi a passar batom líquido com você, Graziella Ô, Graziella, que bom Aonde eu encontro esse batom onde, qual o marco? Chama no WhatsApp que a gente tem pra ver Esse serinhozinho com a carinha Eu acho ele super chique Eu gosto muito desse batom cinza Ele também seca, fica bem sequinho na boca, tá bom? Beijo pessoal de Minas Que tal esse batom? Cabelos ao vento Beijo pra São Paulo Gente, eu não conheço São Paulo, acredita? Recife Recife, também não conheço Recife Vocês podiam marcar um curso aí pra gente poder ir, né? Cinza, tá usando muito batom cinza Na verdade essas cores mais diferentes assim Tá usando bastante Essa cor é cinza mesmo Mas do pink, eu não coloquei pink Eu coloquei o... Eu coloquei o binho, né? O batom de vinho é esse agora Batom cinza lacrou, também gostei desse O batom, Jéssica, chama no WhatsApp Que a gente tem pra vender A gente envia Manda beijo Eu vou conhecer o binho, é só marcar curso Eu tô marcando curso pras férias Júlio eu tô viajando pra dar curso em outras cidades E eu já tenho duas datas marcadas E eu já tenho duas datas marcadas pra Morrinhos e pra Uberlândia Gente, é isso Eu vou ficar por aqui com a minha boca Se não, se eu tirar isso tá aqui agora E botar mais um Amanhã minha boca tá... Eu não dou conta de fazer live pra vocês Tá bom? Lembrando que quem compartilhar essa live em grupos públicos E colocar lá Hashtag Sarita Rocha Makeup Marca 3 Amigas Vai estar concorrendo a algum prêmio A algum produto que eu usei durante essa live Qualquer item que eu tiver usado Vai que é um batom Vai que é o brinco Ou a pulseira Que tá linda também Deixa eu virar ela aqui Aqui gente Ela tem que fazer igual aqui ó Vinícius vai ensinar ó Igual que a Juliá me fez aqui ó Marcou 3 Amigas Pôs o hashtag E compartilhou o vídeo na página do... 44 No grupo da 44 E é isso Espero que tenha tirado bastante dúvidas Mil perdões Quem a gente não conseguiu Responder durante a live Lady Silva Vai com Deus Minha linda Não tem ninguém te segurando aqui Um beijo pra você Que Deus te ilumine Mas vai embora daqui Então se você não gostou Desculpa também a sinceridade Que é porque o saco me tornou hoje Então quem tiver alguma dúvida E eu não tiver respondido Quiser me chamar no WhatsApp Estou todo ouvidos lá Pra acionar as dúvidas de vocês Se alguém tiver passado Em branco aqui Sem a gente No documentário Por mais que o Vinícius me ajuda Eu não consigo ler tudo Milena de 4 aninhos Um beijo Milene beijo Amanda só de Goiânia Jardim Novo Mundo Obrigada Flávia Julierme Obrigada Melise Você ganhou o outro sorteio Me chama no WhatsApp Um dos batons é seu Obrigada Beatriz Oi Eusilene Oi Eusilene Você chegou e eu estou rindo Obrigada Obrigada Gente vou nessa Porque eu estou cansada Vou tomar banho ainda Tirar isso aqui tudo agora Pra comprar É só me chamar no WhatsApp Tá bom? Eu vou tirar foto De tudo que eu usei E vou postar na página Então curte a página Ativa as notificações Que aí tudo que eu posto lá Vocês vão ver Vou tirar foto De tudo que eu usei Pra poder deixar lá pra vocês E já deixo todas as minhas redes sociais Pra quem quiser seguir Tá bom? Explica o compartilhamento de novo Você vai lá assim Valeria Quando a live encerrou Você vai compartilhar Aí vai estar assim É Eu tenho que fazer Eu tenho que inventar Você vai compartilhar Marcar três amigas E botar a hashtag Sarita Ocha Makeup Isso mesmo E um Pro Vendas Desses de vendas No Facebook Beijo pros filhotes Da Eusilene O WhatsApp Tá fixado embaixo Embaixo tem um negocinho Assim Tipo uma taxinha Fixada Essa taxinha tem escrito Meu WhatsApp É só você clicar aí Que você vai ver Tá bom? Vale mais em grupo sim Sibeli Agora eu vou mesmo Gente Beijo Pode copiar o link sim Fica mais fácil Tchau gente Tchau Valeria Tchau Valeria